Eu sou pobre e esquecido, meu amigo Que vivo triste pelas duas foras de hora Se eu te contar o que sinto em minha vida Tem certos trechos que eu sei que você chora Já fui casada e adorava minha esposa Mas o destino destruiu a nossa união Sem ter motivo um dia ela me deixou Jogado fora como as pedrinhas no chão Sou esquecido, ninguém mais fala meu nome Nem minha esposa não quer mais ver o meu rosto Ela se orgulha do conforto que hoje tem Vive sorrindo por viver nesse desgosto Hoje ela é rica, tem amor e tem de tudo E eu sou pobre e perdi todo o meu valor Esta riqueza que ela tem me mereceu Por Deus eu juro que saiu do meu suor Tem certa gente que fala mal de mim Diz que eu não presto, que eu não sou de opinião Eles não sabem o motivo porque choro E o quanto dói o meu pobre coração Minha mulher hoje é rica e eu sou pobre Sou esquecido e ela sempre a lembrada Sua riqueza lá no céu não é valida Sua beleza para Deus não vale nada Minha mulher hoje é rica e eu sunku Minha mulher hoje é rica e ela sempre a zória Essa histórialeme é rica e ela semprela Que já tem meio roando Ou 여자 mais Eu acho que hoje éuen Que já tem baixa Toda é rica e rica, que é uma jó A CIDADE NO BRASIL